Olha que coisa mais linda, nossa que garota bela É o DJ Nino no beat, o da C.A. que manda essa Olha que coisa mais linda, nossa que garota bela Trombei aquela morena e me apaixonei pelo sorriso dela Trombei aquela morena e me apaixonei pelo sorriso dela Nossa que garota linda, olha o sorriso dela Foi aí que a morena roubou o coração do favela Foi aí que a morena roubou o coração do favela Eu que gostava de loira, mas foi tudo de repente Quando eu trombei a morena ela nunca mais saiu da minha mente Nossa que sorriso lindo, meu Deus do céu sem maldade Curte minha foto no face e me manda mensagem lá no whatsapp Se eu não respondo ela liga, quer saber onde que eu tô Quando eu mais preciso ela vem com sorriso e me chama de amor Posso até tá errado, pode até ser ilusão Mas quando eu tô com ela chega até disparar meu coração Eu quero ela comigo, juntos e todos rolê Por isso eu tô aqui, bebê essa aqui eu escrevi pra você Por isso eu tô aqui, perto de mim eu só quero você Olha que coisa mais linda, nossa que garota bela Trombei aquela morena e me apaixonei pelo sorriso dela Trombei aquela morena e me apaixonei pelo sorriso dela Nossa que garota linda, olha o sorriso dela Foi aí que a morena roubou o coração do favela Foi aí que a morena roubou o coração do favela É o DJ Nino Negui É o DJ Nino Negui